Número 13 Glória a Deus Número 13, verso 25 Verso 25 a 33 Gera até uma colheia com a cor aqui E ela é verde e branca Você não tem exato que eu gosto de ver de branco? Pode sim Amém Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Ao cabo de quarenta dias Voltaram e espiaram a terra Caminharam e vieram a Moisés E a Arão E a toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran, de Cádiz Deram-lhe conta, a eles E a toda a congregação que mostravam-lhe o fruto da terra Que ela estava a Moisés e disseram Fomos à terra que nos piasses E verdadeiramente, emmanalente o meu Este é o fruto dela O povo, porém, que habita nesta terra É um pouquinho louço E as cidades são grandes e fortificadas Também vimos ali Os filhos de Anak Os amarequitas Habitam na terra do Negué Os Eteus Os Euseus E os Amareus Habitam na montanha Os Cananeus Habitam ao pé do mar E pela ribeira do Jordão Então Calé fez Camar o povo Perante Moisés E disse Eia Subamos e postuamos a terra Porque certamente Prevadeceremos contra ela Porém, os homens que com ele Tinham subindo Disseram Não podemos subir contra aquele povo Porque ele é mais forte do que nós E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra Que haviam espiado Dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar É a terra que devora os seus moradores E todo o povo que vimos nela São homens de grande escritura Também vimos ali gigantes Os filhos de Anak São descendentes de gigantes E eram aos nossos próprios olhos Como gafanhomos E assim também O eram aos seus olhos Amém Amém Nós estamos aqui Nesta noite Nós estamos aqui reunidos Pai Quero ver a tua presença Quero ver a tua promessa Porque o Senhor nos disse Que onde houvesse dois ou três Eu disse o meu nome O teu nome O Senhor também estaria lá E seria o que você Nós queremos a tua promessa Porque tu és fiel Porque tu és fiel O Senhor Fale conosco Que a tua palavra É confrontada Nos nossos corações Em nome de Jesus Ajuda-nos a Pai Faça-nos Orienta-nos a Deus Consola-nos Direcione-nos a Deus E fortalece-nos Em nome de Jesus Amém Amém Graças a Deus Meus queridos Quem é que nunca se sentiu Impotente Diante de algumas situações Quem é que nunca se sentiu Inoperante Não pode fazer nada Não consigo fazer nada Diante de algumas situações Tem certas coisas Na vida da gente Que foge Do controle De nossas mãos Não depende mais Do nosso querer Não depende mais Do nosso agir Perdemos o controle De nossas mãos Temos nossos filhos Como exemplo Temos nossos filhos Aí já pequeninos Levamos a casa Do sei como Conduzimos De toda a maneira De todo o jeito Mas Sendo uma determinada Em determinado tempo Você tem determinada idade Mas eles acham Tonto da situação São mais conhecedores Do que os pais Acham que tem mais Vivência Do que os mais velhos E eles querem viver A vida deles Querem conhecer Seus limites E o que você faz? Chora Geralmente Você ouve os pais Aonde foi que o Enem Não é verdade? Esse é o primeiro pensamento É a primeira palavra Que os pais falam Onde foi que eu errei? O que é que eu fiz E o Enem Não foi isso que eu ensinei Para eles? Se sente impotente Não consegue mais Contornar a situação Não tem mais o controle Da situação E em muitas áreas Isso acontece Na vida Na nossa vida E cotidiana Nos sentimos Impotentes Sabemos das promessas Que Deus tem Para nós Sabemos da sua bondade Sabemos da sua fidelidade Mas muitas vezes Não vivenciamos Aquilo que Pregamos Ou aquilo que Ouvimos O povo de Israel Foi tirado Do povo Foi tirado Do meio do Egito Eram escravos E havia uma promessa Aquele povo Aquele povo Durante 420 anos Aguardava essa promessa 420 anos Eles aguardavam Essa promessa E nós Estamos acostumados Com o vestu Estamos acostumados Com o O chão do amor É livre Ele vem Também no povo Micro-ondas Bota lá 2 segundos Tudo já acontece Liga para a Bíblia 20 minutos 22 minutos Parece que Eles estão lá E nós Costumamos Com a rapidez Com a equidade As coisas Estão muito rápido E isso É promessa Bíblica Lá em Daniel 12 A ciência Os dias Se multiplicará E a ciência Tem se multiplicado Tudo é Última geração Você compra um celular Hoje É a última geração Amanhã Você vai lá Com o mesmo celular E a última geração E a segunda geração A ciência Se multiplicará No final dos tempos Da linha 12 Então nós Nós vamos Estou acostumar Tudo Muito rápido Mas É 420 anos A promessa E não foi esperando Em Bersus Prédio Dito Não Eles esperavam A barragem E a sorte Eles esperavam A ir para A extravilhão Durante 420 anos Mas havia Alguma coisa No coração Desse povo Que alimentava O Para que eles Aguardassem Essa promessa E de repente Depois de 420 anos Deus escolhe A Moisés E levanta A Moisés E envia A Moisés Para tirar O seu povo E Deus Arranca O povo Israel No meio Da triabilidade No meio Do Egito Com um forte Com um poder Com um notígio Com sinais Maravilhos Nunca se viu Tantos sinais Tanta manifestação Da glória De Deus Na crisis E era A Israel E levou Para o deserto Chegando Do deserto Onde eles Vão começar A conquistar A terra prometida Conquistar As promessas De a qual Deus havia Feito por eles Porque enquanto Deus havia Enquanto Deus Estava trabalhando Enquanto Deus Estava fazendo A partida Enquanto Deus Estava fazendo Milhares de maravilhas Estava tudo bem Só o Senhor É Deus O Senhor É o nosso Caldeiro É o que Israel Mas no momento Que eles tinham Que fazer A sua parte No momento Que eles tinham Que tomar Uma atitude Eles balançaram Eles te entubiaram A promessa Foi feita A eles A promessa Era boa E eles constataram Que ela existia Uma terra Que manda Leite Mel Que gostoso Que deve ser Uma terra Que manda Leite Mel Mas Quando eles foram Espíadas A terra Lá eles começaram A encontrar A dificuldade Foram doze Espíadas Para escutar A terra Voltaram Nos vozes O relatório Dez Um olhar Caído Desanimado Por que? Olhar Para as dificuldades Mas não olhar Para as promessas Porque aquele que prometeu É fiel Aquele que prometeu Na tua vida Ele é fiel Para cumprir As promessas dele Ele é fiel Mas tem certas Situações Na nossa vida Que nós temos Que ter atitudes Até ela falar A promessa Foi feita E eles constataram Que ela existia Mas Na hora Do vamos ver Eles balançaram Em Números No capítulo 13 Lá no No verso Lá no começo No verso 1 e 2 Diz assim Diz o Senhor No exército Envia homens Que espiem A terra De Canaã Que eu Hei te dar Aos filhos De Israel De cada tipo De seus pais Enviarei um homem Sendo cada um Sendo cada qual Príncipe Entre eles Deus mandou Secaná Doze homens Dez Duzeram Na notícia E os dez Eles dizem Que se viam Como que já foi Em outros Lá no verso 30 e 3 Ele diz Olha Também Vimos Também gigantes Os filhos De Arnaldo São descendentes Gigantes E éramos Aos nossos Próprios olhos Como gafanhoso E assim Também Éramos Aos seus olhos De príncipes Eles se colocaram Na posição de gafanhão De bergas De inseto Por que? Olharam As dificuldades No momento Das atitudes Quiseram voltar Mais Eu quero Eu quero Falar Da atitudes De gafanhão Torre Príncipes Tem muito Crente Que sabe Das promessas Que Deus Tem para ele Sabe O compromisso Que Deus Tem para Com ele Verdade É essa O compromisso Que ele recebeu Contigo Foi cumprido E foi firmado Com o sangue Pacto Ele fez um pacto Deu nosso E ele fez a parte dele Deu a vida dele E entregou a vida dele Por nós Cumprido Porque Amados Em tudo existe Uma aliança Tudo existe Uma aliança E o pacto Tem os dois lados No casamento É a mesma coisa É feito um pacto É feito uma aliança E os dois procuram Cumprir As suas partes Para que tudo Corra bem Deus fez a parte dele Nessa mesa Ele prometeu E conquistou Para você A tua vitória A tua exilação A tua libertação A ressalvação Da tua casa Ele fez isso Com você Ele cumpriu A parte dele E Apocalipse Diz que nós somos Vencedores Do sangue De Jesus Então ele fez A parte dele Mas nós Quando o caso É a nossa parte Quando começam A vir as dificuldades Olhamos para a tempestade Olhamos para as dificuldades Balançamos Aí deixamos De ter a visão Da promessa Começamos a ter a visão De Gabriel Deixamos a ter a visão De Cristo Porque você É filho de Deus Ou não? Aleluia Acordo a aqueles Que queiram Nele E o poder De serem chamados Filhos de Deus Amém Você é filho Amém Mas ele é o diabo Ele mostra Agora pensa Que você é um coitado Ele tenta Ele fica sobrando A sua subida Dizendo que você Não pode Tati É o livro Aquele desenho O livro Não lembro Não lembro Não lembro Não lembro Raipa Raipa Glória a Deus Quando ele mandou Para Jesus Depois de Jesus Saindo das águas Foi esse meu filho É quem eu tenho prazer É um filho Que eu me compraso Ele me traz alegria Quando ele dá para você Ele quer ver a mesma coisa Amém Esse é meu filho José Esse é minha filha Maria Essa é minha filha fulano Esse é meu filho Deutrano E eu tenho prazer dele É quem me dá alegria Glória a Deus Deus olha para você Com o filho Amém É que nós muitas vezes Olhamos para nós Como um café e outro Um inseto Um eber Lá em Provérbios 24, 10 Diz assim Se tu Se te mostrares froncho No dia de angústia A tua força é pequena Existe que esse froncho? Não Eu não tenho que veria Porque você é filho Amado Porque você foi escolhido Porque você foi separado Não para a tua força Vai mais Para a minha força Diz o Senhor do José Aleluia É a força dele Meu querido Mas se te mostrar discurso Tem muita gente Que dentro das dificuldades Volta atrás Solta o morado E Deus não tem alegria nisso Tudo depende Da forma que você vê A situação Da qual você está passando Tudo depende Dos teus olhos Você tem que estar Com a mente Meu março Se você não tem Olhando somente Para a dificuldade Se você não tem A sua mente Olhando para os gigantes Você vai dizer Não Você vai parar Jesus também Mateus 6 22 e 23 Ele diz assim Ótimo ano São os teus olhos Na lâmpada do corpo Se os teus olhos Foram bolso Todo o teu corpo Saiu do bolso Se por isso Teus olhos forem maus Todo o teu corpo Estarão em breve Olha Os teus olhos Amado Aquilo que você vê Aquilo que você contempla É aquilo que você vai realizar Que tem pessoas Meus queridos Que olhou Ter uma tribunagem A primeira coisa que ele faz Eu não vou Não vou Não, isso não é para mim Ser engenheiro Ser médico Ser isso Ser aquilo Não Isso não é para mim É assim É assim Porque você é filho Eu vou bater Nessa tecla Você é filho Você não é o céu Você não é o céu Você é filho Tudo depende da maneira Como você vê a situação As dificuldades Meu amado Não vem para te abater Ela tem para te fortalecer É que nós muitas vezes Nós abatemos Vocês já estão abatendo As dificuldades Olha Se existe uma pedra Na tua frente Que você precisa De empurrar Na tua esposa Faça Faça Não vem buscando Outros caminhos Não vem buscando O superposto Não encare ela Eu tenho certeza Que no final Dessa tarefa Você vai estar Fortalecido Na pedra Não é assim Amado Se nós perseverarmos No dia da angústia Se nós olhámos Se nós deixarmos de olhar Para a grandeza Dos nossos problemas E começamos a olhar Para a grandeza Do nosso Deus A coisa muda Muda a figura Então pare De olhar Para a grandeza Do teu momento E comece a olhar Para o grande Deus O almoço E acerta Ele vai ver Que se eu comer O meu pai O pessoal vai diminuir A tua dificuldade Não vai ser amena Porque o Deus É grande Amém Amém Então o que eu saquei Aqui eu vou passar Atitudes Atitude E o que é bem Atitude Daquele que Se mostrou Floncho Porque eles Se mostraram Floncho Deus havia Feito a promessa A eles Viram que Até que boa Na hora De eles fazerem A parte deles Deus Estava brincando Comigo Deus Deu meu Adereço Nasci Nunca fez Doce Por que Caminhada é longa Muito sacrifício O que E na igreja Todo mundo Ah Estou satisfeito Orar Hum Tem tempo Leia a Bíblia Hum Mas dá para Passar um filmão Já à noite Vocês são de galo Dá para as duas horas Não é só o quê? Quando tem jogo Ou Quem gosta de Como chama Que adulto Que o pessoal Dá para não ser Um UFC É né Aí fica até De maricadas Um UFC Né Eu não sei Eu já ouvi falar Amado Atitude Que o pessoal Que tem aqui Na vida De um lugar Para o outro lado Teria muita De ser de fraco Lá no verso 13 Capítulo 13 Verso 31 Na parte de aulas Ele diz Se não puder Consumir Mas Tudo está em você Se você Falar que você Não consegue Esquece Ai pastor Não vai dar certo Realmente Não vai dar certo Começou errado Começou errado Você Dequece Uma vitória Ou Outra derrota Eu não consigo É verdade Você não vai conseguir Porque você Já dequece Outra derrota Amado Eu não consigo Subir É muito Não É muito difícil Eu não tenho Condições Para isso Você Dequece Uma pessoa Empujas Nada Com você Rapaz Eu achei O negócio Da China Cuidado O negócio Da China Lá da China É abrigoso Mas eu não tenho Né Pessoas falam Eu não tenho Que eu gosto Da China Pai Nós vamos Né A China Por lavar É igual Aí você Tá Mas Hum Será Será Não Acho que não 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 A gente vai A gente vai A gente vai Fazer um Grande negócio A gente vai Ficar famoso Hum A visão De gafanhoso Mas nem Começou Nada A valência Não vai Dar certo Eu não Vou Conseguir Isso é A visão De gafanhoso Outra Atitude Que eu vejo De gafanhoso Mas Ele tem Complexidade De verdade Todo mundo Pode Só eu Que consigo Todo mundo Consegue Tem um carro Não Eu Consigo Todo mundo Passa de ano Eu só Levo Pomba Lógico Estuda Tem que Falar Complexo De Virilidade Olha O que diz Lá Filho dos três Também Na parte De O que é Uma parte B Porque É mais Corfo Que Nós Estamos Olhando Para os Gigantes Muitas Vezes Nós temos Aquele propósito Ah Quero fazer Uma faculdade E hoje Precisa Fazer mesmo Hoje em dia Só o colegial Não basta Tem que Fazer Uma faculdade Uma aposta E lá O que Amém E são Em quatro Anos Uma caminhada Vai Depende De condução Depende De onde Vai pegar Onde Pega Onde Voltado Já Saí Muitas Dias Da Empresa Do Trabalho Vai Estou vazio Duro Sem Questão No Corso Cheirando CC Do Ôndio E Amado Ninguém Merece Baixinho Onde Deu Deu Quando Tinha carro No Eu Sofria Por causa Da minha Bastatura Era só Deus Na causa E saia do serviço Simples Primeira Tarde Pegava Onde Trabalhava No Rouge Pegava Um Calçuzinho Que Vinha Pela Ponto Cego Ah Só Deus Na causa Você Não Precisa Vem Segurar As Pernas Tome A Pertado Pernas Dá O Carna Briga Amado A Muitas Vem A Focada Nas Pecudades Começa A Olhar Nas Pecudades Do Dia A Dia Muitas Vez Se Explica Mesmo No Dia A Dia As Coisas Começam A Florar Isso Nos Anima Nos Tira Do Objetivo Nos Poupa Do Foco Outra Atitude Do Gabriel Meus Amados Eles São Pregadores Do Caos Eles Não Conseguem Fazer O Deus Tinha Que Fazer Isso É Que Lembra Que O Sentou O Pastor Antônio Sentou Na Escada Ele Estava Certo Ele Não Sobe Ele Não Deixa Seguem Subir Se Eles Tivessem Vivo Não Dava Não Podia Eles Não Conseguiam Ele Ficar Quero Ou Pouco Talvez Estasse Terra Mas Eles Ficaram Lá E Fizeram Caos Eram Pegadores Do Caos As Vezes Levando Um Irmão Está Cheio De Unção Cheio De Poder Quer Fazer A Obra Quer Fazer Isso Quer Aquilo Outro Não 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 Faz E Não Deixa O Fazer Segura Consigo Segura Para si Em vez De Pessoal Outras Vez Olha O que diz Em 13 De Luz Deus Infamado A Terra Que A Terra Diz A Terra É Terra Que Devolve Seus Moradores E Todo O Povo Que Vimos Nela São Homens De Grande Estaturas Eles Vamaram Não Faia Não Porque Lá Pessoa É Brava Não Tenta Não Que Você Não Vai Conseguir Você Está Entusiasmado Para fazer Algo Entusiasmado Para Alguém Desar Alguma Coisa E Sempre Pernas Ao De Ouvir Desanima Você Não Vai Não Não Tenta Não Eu Tentei O meu Certo Isso É Uma Visão De Gata No Isso É Uma Atitude De Gata No Agora O Príncipe O O De Deus Aquele Que Tem Vé No Senhor Ele Tem Uma Diferente Ele Está Falando Com Você Deus Está Falando Com Seus Filhos Deus Está Chamando iny Você Se Levantar Para de ficar com esse Espírito de alto com misericórdia. Eu não posso. Eu não consigo. Nada está certo. É você quem está falando. É você quem está sendo convencido. Isso não é a visão do Filho de Deus, irmãos. Porque Deus te chamou, meu querido, para conquistar as bênçãos e as promessas que Ele tem para você. E a promessa já foi feita, já foi liberada. Cabe a nós tomar o posse dela. E é em todas as áreas da nossa vida, irmão. A promessa já foi feita. Deus já morreu, Deus já morreu por nós. O caminho já foi aberto. Você tem acesso ao céu, você tem acesso ao mundo de Deus. Você não precisa de ninguém, você não precisa de ter um pastor, você não precisa de um vidente, você não precisa de um profeta, você precisa de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor. É Ele que abre a porta. É Ele quem cura as tuas infernidades. É Ele quem faz você prosperar nos teus caminhos. É Ele quem rescata a tua família. É Ele quem rescata os teus filhos. Aleluia. É Ele quem é Jesus. É Ele quem é Jesus. É Ele quem é Jesus. Glória a Deus. A atitude, amados, de filho de Deus, a atitude de um príncipe, meus queridos, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos gigantes, a atitude do filho de Deus é quebrantar-se diante do Senhor. É buscar a Deus. É ter um encontro com Deus. É orar a Deus, Senhor, me ajuda, me mostra, me liberta, pois tu és a minha cura, pois é a minha salvação, pois é a minha libertação. A atitude do filho de Deus é uma atitude de dependência do Senhor Pai. Dependência do Pai. Olha o que fizemos aqui Moisés, Canebre e Josué. Então, Moisés e Jerão caíram sobre o seu rosto perante a complicação dos filhos de Israel e Josué, filho de Númulo, e Canebre, filho de Jacolé, dentre os que espiaram a terra, rasgam as suas pés, se a quebrantavam diante de Deus. E eu queria, diante da dificuldade dele, você ficar reclamando. Diante dos gigantes da dificuldade, ele vai ser catetunando. Se coloque diante de Deus, se proxe diante de Deus, mas não se proxe diante das dificuldades, mas diante do Senhor, amado. É diante de Deus. Você vai ver coisas acontecendo. Você vai ver água saindo de rocha. Você vai ver água amarga se tornando água doce. Você vai ver o maná caindo do céu dia após dia. Glória a Deus. Aleluia. Se é quebrante ou o filho que vem diante do teu pai. Essa é uma atitude de filho. Que é você, que somos nós, filho de Deus. A atitude de filho, meu amado, ele se firmou nas promessas de Deus. E eu tenho que estar focado naquilo que Deus me prometeu. eu não posso, minha fé não pode ser circunstancial, não. A minha fé não pode ser momentânea. Hoje eu estou bem. Glória a Deus. Eu estou com o poço cheio. Glória a Deus. Minha conta está recheada, eu não dou. Glória a Deus. Eu tenho um emprego maravilhosíssimo. Glória a Deus. Eu trabalho numa multinacional. aleluia. Tem um carrão glória a Deus. Mas quando o poço fica furado, todo mundo está sujeito a isso. Ou não? Quando a conta fica devedora, e todo mundo está sujeito a isso. Quando a agência lá no cartão de crédito liga para casa, está cobrando, todo mundo está sujeito a isso. Aí já não dá mais glória a Deus. Deus me abandona. Senhor me abandona. Amado, nós devemos dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está no povo de todas as coisas, amado. É verdade, Senhor. Nós devemos ter atitudes de filho de Deus. ser sábios diante de Deus. Firmam-se nas promessas de Deus. A terra, em 1,14, 7, a terra, pelo meio da qual passamos a espiada, é terra muitíssimo boa. A promessa de Deus para a tua vida é boa. A promessa para a tua família é boa. A promessa para o teu casamento é boa. Aleluia. Aleluia. Olha para as promessas que ele fez, meu amado. Até a gente comecei o que é o céu. É boa. Aleluia. A cidade da polêmica preparou para nós, está preparada para nós. É boa. é neva que eu vou ficar olhando, meu amado. Olha para as promessas. O filho, ele olha para as promessas. Ele se firma nas promessas. Ele se apega nas promessas. E ele declara com fé. Hoje não tenho, mas amanhã certamente creio que o Senhor ele é provedor de todas as coisas. Essa porta hoje está fechada, mas amanhã lá virá em nome do Senhor. Adicione o filho. Crê nas promessas. E por último, o filho, a atitude do filho é buscar a Deus. É buscar agradar a Deus. É difícil agradar a Deus? Amém. Sabe por quê? Porque muitas vezes, amém, a vontade de Deus é nossa. Nem sempre ela anda junto com a nossa vontade. Muitas vezes é difícil agradar a Deus. Olha lá o que diz lá em 14.8, 1 de 14.8 Se o Senhor se agradar de nós, então nos parar a entrar nessa terra e nos ladará parar com essa terra e manda leite em pé. Quer conquistar, meu irmão? Quer vencer as dificuldades, meu querido? Agrade a Deus. Não procure agradar a si mesmo, não. Não agrada, não procure agradar aqueles que estão à sua volta. Principalmente, ponto, é outra a vontade de Deus. Procure agradar a Deus. Aleluia. Procure satisfazer a Deus. porque a tua alegria, a tua força, aliás, é a alegria do Senhor. Então, quando nós alegamos ao Senhor, nós nos tornamos forte, porque Ele está alegre conosco. Agrava o Senhor. Anda na presença dEle, busca Ele, se aline com as promessas dEle, se aline com as palavras dEle, Ele certamente se agradará com a tua atitude. Ele entrará com convidência e você vai conquistar. então nos fará entrar nessa terra e Ele não matará. Amados, a gente só pode entrar de cabeça erguida, a gente só pode entrar e sair com tudo e qualquer volta quando o Senhor Deus está alegre conosco. Quando nós o alegramos, quando nós o buscamos, quando nós o confiamos, quando declaramos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não se agarra daqueles que são dívidos, não. Que se calam. Tem medo de abrir a boca. Não, amado, Ele te chamou. Como filho, Ele te separou para que vais e dê frutos e frutos que permaneçam. Amém, irmãos? Amém. Tem que ver ou tem medo? Amém. Amém. Tem filho ali no meio? Amém. Amém. Você é filho no amar. Posso colocar de pé? Concluindo aqui, meus queridos. A promessa que foi feita, ela existe, ela é boa e tudo depende da tua atitude. Amém. Amém. Você pode ser filho ou pode ser que foi louco. Cabe a você decidir. Porque Ele já tomou a decisão por você. que Ele já fez a promessa. A terra é boa. A promessa é boa. Mas cabe a você ter essa morte. Amém. Eu não sei quais são os enganos que você tem visto. Eu não sei o que Ele te adianta. Eu não sei o que é que faz com que você se acobarde. porque aqueles espias eles se acobardaram diante daquela dificuldade. Diante da de que antes eles se acobardaram. Se acobardaram. Viram que a terra é boa. Viram realmente que a promessa de Deus era verdadeira. Porque aquela terra ela não estava dentro dela. mas eles olhavam para as dificuldades. Eles olhavam para os gigantes das dificuldades. E voltavam atrás. E queriam voltar atrás. Melhor era voltar para o Egito. Muitas vezes por causa das dificuldades muitas vezes por causa da perseguição é assim voltar atrás. É assim que os filhos saíram. Ou se depararam daqueles gigantes. Não. É verdade que os filhos acometeam. A terra é boa. Mas eles queriam voltar. Se amedrontaram. Ficaram com medo de pergunto que tinha de troncar. O que é ele tem feito de intimidar a sua fé? O que é? O Espírito Santo quer fazer em você um gigante pela lágrima. Ele quer fazer você de verdade um príncipe do Senhor. Ele quer fazer com você Talvez você se sinta com um velho. Talvez tenha passado pelo teu coração que você é impotente. Talvez até aquelas pessoas que estão ao teu lado tenham atendido de estudar a você. Você não consegue você não pode você não tem condições mas o Senhor Deus manda aqui dizer meu amado. Tudo para possível é o que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele quer que você atitude. Ele quer que você ação não inércia. Não como eu digo. Ele quer que você seja um divino te amado. Mas teus olhos eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus o Senhor conhecia o coração de cada espírita dos doze as filhas a paz. O Senhor conhecia o coração de cada um. Mas o Senhor dizia uma palavra dos dias que o encadegue e o Jesus era um Espírito de excelência um Espírito conquistador um Espírito que não se deixa intimidar pelos igrejas pelas dificuldades talvez tenham pessoas aqui que buscam por esse Espírito esse Espírito que capacita esse Espírito que fortalece esse Espírito que renova esse Espírito que traz esperança. O Senhor tem contemplado o meu coração o Senhor tem visto as tuas dificuldades e conhece a cada uma delas mas Ele quer viver a tua atitude e nesta noite Ele quer fazer meu confronto contigo meu amado Ele quer ter um confronto contigo meu amado Ele quer viver a tua atitude Ele quer que você se levante não confiando em si mesmo não confiando na sua força não confiando nos teus amigos não confiando naquele que você tem que você possui mas confiando nele somente nele porque Ele é a tua força porque Ele luta com você vai nesta fé vai nesta tua fé meu amado quando o Senhor é contigo mas é necessário que você se levante é necessário que você tenha atitude é necessário que você poste forte e não frosto no dia da luz de água talvez os seus olhos estão focados somente nas circunstâncias talvez os teus olhos estejam voltados somente para aquilo que é possível humanamente falando mas o Senhor quer que você feche esses olhos que são grandes e comece a olhar nos olhos espirituais e comece a contemplar a vitória comece a contemplar a mão do Todo-Poderoso abrindo a porta a mão do Todo-Poderoso mudando a situação a mão do Todo-Poderoso transformando toda e qualquer situação aleluia 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 tem pessoas aqui tem pessoas aqui que pararam o tempo que ficaram excitáticos ficaram paralisados por um tempo porque se viram diante de alguns gigantes se viram diante de algumas barreiras intransponíveis humanamente falando perderam tanto tempo Israel perdeu 40 anos rodando no reserva eu não sei quanto tempo você tem perdido se foram 4 dias 4 semanas 4 meses 4 anos eu não sei mas eu quero dizer meu amado eu quero que você perca esse tempo esse tempo perdido esse tempo do qual o diabo o inimigo das nossas almas tem usado estratégias para te paralisar mas nesta noite o Senhor Jesus ele quebra esse estudo nesta noite ele te levanta nesta noite ele te impulsiona na força do teu Espírito não na tua força mas na força do Espírito Santo de Deus para que você se levante e lute e permaneça e prevaleça no nome de Jesus eu quero te chamar aqui a frente meu amado você que se sente ou que se sentia importante você que se sente como um gato em outro você que talvez se sente desprezado menosprezado desanimaram você nos olhos disseram que isso não era pra você disseram que você não tinha capacidade pra isso disseram que você não tinha condições pra isso eu quero ungir você eu quero ungir você eu quero ungir você eu quero a unção é uma capacitação uma nova capacitação a unção ela já quebra o fogo a unção ela liberta o encarcelado você toma uma atitude a partir de agora essa é a primeira atitude o primeiro passo é passo a passo que você forme essa atitude e vê o primeiro passo se você tem sentido verdadeiramente incapaz verdadeiramente importante está na hora de você recomeçar está na hora de você se levantar está na hora de você saco e chato a poeira e ela pode você ir lá aleluia está na hora que o momento não é hoje o dia é hoje talvez você tenha dado com o camis torcoso talvez você talvez conheça a esse Jesus talvez você não conheça a esse Deus a esse Senhor de você tomar uma atitude favorável a Ele e deixe de ser covarde e deixe de ser detruz e deixe de ser acovardado a da hora a promessa da conflita a palavra que foi liberada cabe a ti a barbosa dela cabe a ti tem a batidude todo o dia todo o matidude é de Deus na parte e não o dia não basta ter somente a função nem que ter as coisas e a chamada que eu vejo a gente fala salve